Paradinha pra um lanche. Vamos aqui em Goiânia. Vamos aqui na cidade. Aliás, tá bom aí o pastel e o caldo de cana, irmãos. Pra quem gosta, nós estamos ali, abaixo daqueles prédios ali. Hoje é sábado, tudo fechado. Ah, hoje é feriado. Hoje é feira hoje. A gente tem lugar pra merendar aqui em lugar nenhum. Ah, isso aqui já é a nossa janta, viu, pessoal? Já é a nossa jantinha de hoje. E é isso aí. Estamos aqui na dispensação do Senhor. De noite estamos na igreja. E já estamos lanchando aqui, merendando. Que é a lanchonete. E fiquem todos com Deus e a parte do Senhor Jesus. Aí, ó.